Fala meus amigos, beleza? Bom rapaziada, é o seguinte, hein? Antes de eu estar começando a mostrar aqui pra vocês aqui os materiais que eu separei aqui pra vocês que eu vou estar utilizando aí na pescaria de piapara, vou deixar um recadinho aqui rapidão, coisa boa tá? Já estamos aqui nos organizando pra nós fazer a nossa próxima live do nosso sorteio, vamos ver se nós traz equipamentos de pesca ou até mesmo aí um pix, né? Porque hoje a modalidade é um pix, é uma coisa mais fácil pra você estar utilizando aí como você desejar, na compra da sua carretira, da sua vara de pesca enfim, para uso seu, tá bom? E vai ter sorteio aí também, pessoal, da nossa régua oficial aí, tá? Se você não viu essa régua nossa, vou estar deixando aqui aqui no card, aqui em cima tá? O vídeo que apresenta ela. Bom pessoal e vou estar trazendo também aí vamos ver se a gente consegue organizar pra gente colocar também no nosso canal alguns vídeos de humor tá? Mas humor que seja voltado para pesca também, beleza? Se caso você está entediado tá querendo pescar, a mulher já não deixou você ir pescar aí você senta e vai ver um videozinho nosso aí de humor que vai estar te acalmando eu tenho certeza. E vamos estar trazendo também, pessoal, vamos abrir no nosso canal um espaço pra receitas eu não sei se vocês chegaram a ver tem um video aí da minha mãe preparando um escabeche de tilápia vou estar deixando no card aqui também pra vocês verem lá cara, ficou excelente spin? Nenhum, cara a tilápia ali, ou seja, na hora de preparar o peixe aí o spin tudo derrete você pode dar pra um bebê comer, tá bom? e vamos supor pessoal, ah, tô indo pescar hoje tô indo pescar e melhor, tô indo pescar amanhã eu vou lá fazer uma pescaria de pé a para antes de eu estar fazendo a pescaria eu vou deixar um video aí antes, né? de como que eu preparo um chicote, né? qual que é as iscas que eu vou utilizar qual que é as iscas ideal pra eu estar utilizando no frio, no calor enfim, tudo isso daí acho que eu vou começar a trazer pra vocês aí eu vou separar um tempo mais pra vocês e pra isso, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês vai comentando, deixa seu like compartilha com seus amigos que nós vai começar a fazer um trabalho bacana pessoal, tô com uns equipamentos que eu separei pra pescaria de pé a para gostaria de mandar um abraço lá pra casa de pesca, Cauã na onde que eu adquiri esses produtos, tá? bom, pessoal, eu vou estar deixando aqui no link na descrição no vídeo, perdão, pessoal na descrição do vídeo vou deixar o link é... do Instagram da loja deles, cara top, vou deixar o contato pra quem é de Ribeirão Preto ou aqui da região já entra em contato que lá eles têm de tudo desde de vestuário, tá? camisetas, calças, tá? bonéis, óculos tá? de pesca e sem falar nos equipamentos e isca viva também, tá pessoal? bom, gente vou começar aqui eu tá pessoal? tô falando de mim eu o que eu utilizo mas acredito aí que muitos outros pescadores vão estar utilizando acho que praticamente aí a maioria desses equipamentos é... desses acessórios aqui vou mostrar aqui pra vocês primeiro, pessoal esse daqui é o girador que eu utilizo, tá? tá? pra vocês verem certinho, ó esse... esse girador aqui, pessoal ele é o número 9, tá? eu gosto de utilizar ele que ele não é tão grande ainda mais pra peapara que é um peixe aí que nem nessa panela do frio ela é muito manhosa então você tá utilizando aí um desse tamanho aqui é excelente, tá? não quanto no frio mas quanto no calor esse tamanho aqui é o ideal pra pescaria de... peapara, tá? tô deixando aí separado aqui agora eu vou começar pelos onzols, pessoal eu vou mostrar pra vocês o da Kral o modelo que eu tô utilizando é... esse aqui é o Tino, né? 2BH né, da Kral número 3, pessoal ó esse onzol aqui ele é muito bom ele é muito bom mesmo, tá? vou estar mostrando aqui pra vocês aqui aproveitar aqui deixa eu pegar uma aqui vocês tem uma noção do tamanho que ele é aí, ó deu pra ver? aqui você consegue escar tanto o caranguejo, né? perdão o caramujo, né? pra peapara ou até mesmo o milho esconde super bem um zon muito bom resistência excelente, tá? então dele eu utilizo o número 3 e o número 4 ou 3 ou 4 são onzols aí que vai te entender muito bem, tá? fora esses daqui vamos pular pro chinu, pessoal chinu aí é muito conhecido pessoal aí que faz a pescaria de tambaqui em pesqueiros aí sabe que chinu é um excelente anzol aí pessoal faz pescaria de tambaqui aí com os onzol tira e tambaqui a mais de 30kg tranquilo então pessoal mostra pra vocês aqui, ó vou abrir esse daqui mostrar o onzol pra vocês ó tambémzinho desse aqui dá pra ver aí pessoal ótimo esse daqui pessoal é o número 5 da linha chinu né da marina esporte a numeração que eu utilizo pessoal é a numeração 3 e a numeração 5 tá? ó esse é a numeração 5 e esse aqui é a numeração 3 tá? é o que eu da linha chinu é o que eu utilizo e o pessoal conhece também muito aí que é o o anzol o maruceigo né o maruceigo pessoal eu eu utilizo das medidas 12 ou 14 tá? ó a medida 12 ou a medida 14 tá pessoal é isso aí que eu utilizo vou mostrar aqui pra vocês o maruceigo esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é o número 14 tá? ó esse é o maruceigo deu pra vocês verem aí né pessoal? ótimo são os zonzóis que eu não deixo faltar na minha na minha tralha de pesca pra piapara tá? aproveitar o momento pra piapara piausul tá? maruceico número 14 tá? já atende muito bem também e até mesmo chinô aí número 5 pra piapara piausul já é excelente tá pessoal? e chumbada pessoal é muito importante a chumbada eu separei aqui dois modelos que é os que eu utilizo tá? essa daqui é o de 10 gramas tem um aqui a de 10 gramas e eu tenho uma de 20 gramas porque na onde eu pesco a correnteza é muito baixa ou seja a água é muito fraca a correnteza então eu consigo tá pescando com a de 20 gramas ou até 30 gramas poitado ou de barranco com a água parada tá? com a leve correnteza ali tá? e com a número com a número não perdão pessoal e com a de 10 gramas eu consigo fazer aí embarcado fazendo uma pescaria aí na pingada que é o que eu vou estar fazendo tá? na próxima pescaria aí vocês acompanham aí que vai ter pescaria de piapara no caiaque vai ficar top essa pescaria e linha como eu falei a piapara é um peixe muito manhoso eu gosto de estar utilizando aí uma linha da libragem entre 25 entre 20 libras aí tá pessoal é o ideal é uma essa linha aqui é uma 020 tá? é uma multifilamento 020 isso daqui é da Vitória também adquiri lá na loja do nosso parceiro lá e essa daqui é 29 libras né? como não tinha uma libragem um pouco mais baixa que até mesmo a 016 ela é excelente para pescaria de piapara tá pessoal? e o líder né? a gente fala muita gente fala líder muita gente fala chicote eu gosto de estar utilizando essa linha aqui pessoal ó da Mazaferro essa linha aqui é top lógico essa daqui ela é uma 033 deixa eu ver aqui se é isso mesmo ó essa daqui perdão essa daqui é uma 035 gente 035 por que eu peguei essa 035 porque na pescaria de piapara pode entrar um peixe aí uma matrinchão um peixinho um pouco mais bruto aí até mesmo um piaussu um pouco mais grande então ela vai aguentar bem né então mas é entre 030 a 35 pessoal não pode passar disso tá? porque o peixe é muito manhoso então a linha dessa daqui vai estar te atendendo bem eu fui lá separar esse equipamento para essa pescaria minha pessoal o seguinte eu achei muito interessante lá cara é esse cara eu acho que é um cortador que fala uma tesourinha que isso aqui é olha aqui gente olha vou cortar essa linha aqui multifilamento então é muito bom ali na pescaria até mesmo você está fazendo uma pescaria de não sei dourado tucunaré utilizando uma isca artificial estragou o líder ali nossa faz cara eu achei muito bacana essa daqui já é minha já já comprei na hora lá pessoal então é isso aí são os equipamentinhos aqui fundamentais né que não pode faltar aproveitar o momento aqui eu vou mostrar para vocês vou falar que isso fica até mais fácil tá na linha que vai na carretilha não sei se vai pescar com multifilamento ou monofilamento você pode colocar direto tá a sua chumbada pode deixar ela correr livre aqui solta não precisa colocar borrachinha não precisa fazer nada disso tá até mesmo você está utilizando aí uma chumbada de 30 35 gramas aí depende da quenteza não precisa pode colocar direto a chumbada na linha e colocar o giradorzinho pessoal eu gosto de estar utilizando no máximo tá o chicote para piapar é entre 35 a 1 metro pessoal 1 metro é ideal excelente para você tanto pescar coitado ou quanto na pingada de 1 metro eu estou falando de 1 metro que ela é mais eficaz e é melhor você está utilizando de 1 metro na pescaria e na pingada pessoal quem não sabe como é a pescaria na pingada próximo vídeo meu aí que vai ser a pescaria de piapara que eu vou estar fazendo olha e vai ser top eu acho que vai ser excelente porque é uma pescaria de piapara na pingada só que no caiaque vai ficar da hora mesmo não perca vai ficar show pessoal então é isso aí mesmo vou ficar por aqui espero vocês no próximo vídeo meu tá aproveitando aqui que nosso amigo lá já a gente faz a compra ele coloca o cartão dele olha pessoal o cartão dele aqui mas vou estar deixando o contato dele aí na descrição do vídeo tá bom cara eu quero mandar um abraço lá pra casa de pesca caulã o Puyos cara sempre me atendeu bem demais da conta uma vez que eu fazia uma pescaria de pacu pacu caranha não fazia a mínima ideia como pescar sabe cara na verdade eu nem deixei esse vídeo aqui mas vou trazer o vídeo vou deixar disponível pra vocês e cara na hora ali ele me deu umas dicas como que isso é o caranguejo sabe e foi excelente foi sucesso na pescaria do pacu caranha tá pessoal vou deixar o vídeo logo logo disponível aqui pra vocês estar assistindo também a pescaria de caranha foi top gente bom gente é isso aí fiquem todos com Deus e até o próximo aí ó já deixa os comentários aí embaixo pra nós aí se vocês utilizam esses mesmos equipamentos aqui tá esses mesmos acessórios e também não deixe de compartilhar nosso vídeo pessoal deixa seu like é muito importante pra nós comenta pra ver se a gente pra nós ter uma real noção se nós conseguimos atender vocês ou não tá bom um abraço pessoal fiquem com Deus e aí e aí e aí